Dá um... Dá uma... Uma lacrimejada assim, sabe? Não, não... Não chorar, sabe? Uhum. Mantenha a puta firme ali. É... É a lembrança, né? Do momento. Cara, é que é um negócio que sei lá, tipo... Foda, né? Eu penso e acho que meu pai pensa também. Tipo... Não sei se da mesma forma que eu, mas é o que eu penso. Que... Cara, todo mundo vai morrer. Todo mundo... E... É assim, tipo... Quando chega a hora, não tem muito o que fazer. Então... Minha avó conseguiu... Viver tempo pra caralho. Não sei se já tava... Feliz, tá ligado? Com toda a situação. Uhum. Então... Se eu morrer sozinho, a culpa é tua, Bec. Olha o bobo. Pera aí. Que que isso, cara? Ai, não tá indo, velho. Caralho, cês tão falando aqui... Eu tô... Amorim tá com o Ricardo. Eu tô aqui. Tá indo aí. Vou fazer que eu... Não, eu só abro o jogo. Speedrun. O cara caindo aqui comigo. Fazendo speedrun aqui, pera aí. Boa! Vou tacar... Voltou pizza? Voltou. Preenche bastante o escuro. Caralho, peguei alguma coisa dourada aqui. Ih, o Chabot também tá jogando. Vou tacar tua duro no cara. Boa é que agora é aquele jogo bem estudado. Eu não vou, ele não vai. Eu moro em quê? Que foi aquele bagulho lá que vazou do grupo lá? Eu entrei esses dias porque tinha trocentas mensagens ontem. Ontem, hoje de manhã, na real. Temos impostor? Temos, não, né? Temos um grande impostor dentro da... Da F1. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Caralho, o maluco printou e mandou. Tipo, mó escroto, tá ligado? Não é, nem um printor dentro da F1. Não é, nem um printor dentro da F1. Ali, só em caminhão. Mas é, temos um grande X9. E o problema sim, que pode ter custado pelo menos 1.500 reais pra equipe. Boa, vamos embora. Caralho, olhando ali o caralho, mano. Isso é muita cruzice, tá ligado? Que tipo... Ai, surreal, é ruim. Exato. É uma pizza aí, cheira, cara. Cadê? Vai ser um bagulho bem feião. A gente, montão essa flor aí. Sim. Dá pra pegar a fatia e ficar coletado, tá? Até quatro fatias. Caralho. Tá tipo um peixe, então. Não, não. O peixe, ele vai mais pra vida. Tipo, ele... A pizza pega muito pouca vida. Acho que é 5 de vida e 15 de... Alô. Bora, bebezinho. Olha aí. Tamo ouvindo? Não. Tamo. Boa. É porque hoje eu tô sem fone. Ah, hoje tu tá insegurável. Toutinho, né? É não, porque os fones aqui tá tudo com defeito, viado. Ah, que... Tem culpa de 2 pila? Tu que é o perfeito, chinelo. Pior que foi... Pior que foi 20 conto, viado. É, 20 conto eu vou enfiar no teu... 20 conto. Pera aí. Nossa, que delícia. Becker. Olha aí um Becker. Tem que ter esse aqui. Pega essa SMG também que tu usa, só ela. Vou pegar, vou pegar. Eita porra. É que o Becker e o Ricardo já estão em partida ao Xablau. Eu percebi aqui. Tô telando ele. Vou telar eles agora. Vamos começar agora a avalanche... Soviética. É bugadão, porque não dá pra saber que vocês tão telando. Tipo, pra mim não tem ninguém telando e acredito pro Ricardo também, não. Isso. Onde o cara tá? Você já viu? Perto de costas. Puta, do outro lado. Olha! Mais perto da ilha do que de costas. Da ilha que eu caí. Ué, que tu é... Zé caidinho, né? Zé tropeço. Becker. Pega isso daqui, ó. Ah, você já foi. Isso daqui tá OP pra caralho. Eita porra. Cara, eu descobri um novo vício. Eu assinei Discovery da Prime Video. Véi, tem muita bagulhinho bom. Tipo, aquele bagulho que o Casimiro reage, só que ele dá pra ver tudo eu, tá ligado? É muito foda. É, reality show no caso. Isso. E essa pizza aí? Que tesão pra caralho. É que eu spuei muito hoje, pei. Tem que trocar as armas, inclusive. Tá tudo suado já. Outro que não joga faz 7 anos. Essa pizza é pra quê? Pra shield? É pra cura? Como é que é essa porra? Tu bota a pizza no chão e ela voa, pô. É um bagulho novo de voar. É, tapeçaria. Tem que ir aí, ó. Joga no chão e vai de novo. Entendeu? O cara fazendo efeito sonoro ainda. Ah, não. É pra caralho cair, não. Tá limitado? É, se tu tá falando que é debilitado também é foda. Cadê os cara, velho? Pra cá. Então, depois vai morrer? O Ricardo. Diga. O Flamengo tá perdendo pro furacão. O... O Rafa falou. Pô, ele ganha onde é Moras? Ah, me respeita, Chablas. Lewis, Rafa, Moras, Hamilton. Olha isso. Eu prefiro ler os Ramorim. Já é mais... Objetivo. Digo Ramorim, é bom. Hehehehe. Ramorim. É. Eu tô dando nome pra tudo, cara. Rugagas. Que que é Rugagas, cara? Rugadas. Não, é Rugagas, não é? Ah, é... Rugagas, é verdade. Rugagas. 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 Ou não? Volta, 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 volta. Tu encontrou os caras ou não, Deck? Ah, eu tô procurando. Importante. Vou matar os bots. Ux, morrendo. É, cara. É, cara. Tem um... Tem um cara com chifrego do teu lado aí no mapa, ó. Lá, ó. Hum. Tem um chifrego do teu lado aí no mapa, ó. Tem um chifrego. Cabeção desse cara lá no mapa. Ô, Vacker, eles estão voltando pra mim, ô, vagabundo? Caralho, voltou o Kamehameha. Voltou o quê, cara? O Kamehameha. É que tá porra, o dropzão caído num lá, viado. Nossa, Baby. É sim. O cara com tesão que ele tá com a bolinha nua. Ô, Vacker, por que você não vai lá ajudar o Ricardo que tá com... Com... Problema? Só voltou o Kamehameha, cara. Tá do mesmo jeito ainda? Venezuela, não sei se é do mesmo jeito. Vou ter que ver lá depois. É, cara. É. é que delícia prende aí o cara é onde é que é só beca do gameras é aqui dentro da casa e bagulho no drop é esse cara aí era muito ruim de mira quer que eu excelente também do nada o pico Everest que porra é essa de gelo aí e não tem a ver com isso daqui né tem tem negócio aqui cara eles eles pegaram o bagulho velho não tá aí com o cartão sim eu vou pegar eu vou botar aqui o cartão caralho cara tinha uma doze dourado eu não lembro eu não lembrava não lembrava que era esse nome não faz sentido custou do rock que tem ali eu vou usar depois caralho se você usar esse decuismash nesse gelo ele destrói automaticamente tá mas ele tem o mesmo efeito do kamekamehade antigamente ou não? sim cara é o mesmo é o decuismash tá esse gelo é de que? de gelo não ele é o que tipo é o poder do todoroki amora amora oi eu vou comer uma pizza aqui foi aí olha foi pizza hoje amora não hoje foi cachorro quente eu tinha 30 reais de de copom beca não sei isso aqui ó beca não sei isso aqui ó eu paguei 8 reais e 2 cachorro quente boa coisa boa caralho bem recheado o cachorro quente ou só aqueles cachorro quente? olha cachorro quente com provolô e que outro? o outro o todoroki? o outro kamekamehade lá porra mas eu vou ficar com dois? eu não vou jogar com mais nossa tu já tá com um aí? eu tô com gelo cara o roi eu que fiz tudo esse gelo aqui a geladeira aí eu vou pegar o suco o suco do não boa 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 Fala sua boca, Vadil. Para de rir de mim. O cara chegou bem. O cara ficou viciado na pista, Ricardo. Esqueceu do... Becker, tem gente aqui. Você tá vendo que é? Tá ali. Caralho! Vai ter mais alguém, mas não vejo. Eu não vejo a... Tá gripado, Ricardo? Sabe a gente tá o suco? As mudanças climáticas critibanas estão fodas. Bem aqui, ó. E comigo tem alguém. Esse cara conseguiu ser pior do que o de mira, Ricardo. E ele deixou aí uma... É, uma lança granada. É, eu já tô. Estou adorando. Põe que a pistola tava desarr... De... Carregada. Locação aqui na frente, Becker. Vocês fazem ideia onde você já passou dos jogos? É, o do Atlético tá passando na Globo. E o do São Paulo no Premier. Ah, não tem o Premier. É São Paulo Inter. Não é não, Becker? Isso. Inter e São Paulo. Ah, fiquei em Porto Alegre. Tá pra cá, Becker. Ali tava o tiro. Beleza. Becker, você lembra do dia que o Rujo falou que o Bitello ia ser vendido pro Arsenal? Ah, eu acho que lembro. Você sabe pra onde o Bitello foi? Pra onde? Parada, não? Não. Não faz ideia, né? Sei lá, é pra um time brasileiro. Não, que brasileiro, cara? Ué, vai, que... Porque foi pro time, era pro Grêmio. Não. O nosso amigo, Bitellinho. Que, fale, ô, Javlau. Pronto? Vai lá. Fale. Que, pra onde? Cara, que moita pequena. Tá bugado o jogo ou essas moitas assim mesmo? Olha que moitinha, uma moitinha. O cara tá no arbusto falando do meu amor. Não, tá bem protegido, né? Eu nem vejo. Que hora. A parte importante tá preservada. Não, que isso? Não, a cabeça é que dá mais bala. Ela é a parte importante. Que dá mais bala não. Que dá mais bala só com mais dano. Qual time, Corvo? Bitello foi pro Dinamo de Moscou. Ai, Linha. Vai ganhar dinheiro? Vai ser amigo do Putin. Ah, claro, eu vou ter que deixar suco. Eu quero usar o Kamehameha, então não quero deixar a arma. Toma o suco, cara. É o Dragon Ball, Ricardo. É. Como é que você assistia Dragon Ball? Claro que não, o Becker é limitado. Cara, isso aqui faz um barulho do caralho, velho. Eu vou trocar a data do Becker e você continuar fazendo isso. Foi mal. Quer ficar com ele e eu pego dois suco? A mais? Eita porra. Eu tô com o negócio de gelo, cara. Ah, mas vai que esse aqui é mais interessante pra tudo que o gelo? O gelo me dá o escudo. O gelo dá o escudo bem maior, Becker. E eu não fico vulnerável no ar enquanto... É. Toma um suco, Gloopi, Becker. Caralho, olha aquilo lá. Olha aquilo lá. Não dá? Absurdo. Caralho, o... O Becker vai ficar torrando o suco, Gloopi ali, é isso? Ah, tá certo. Deixa esse Kamekame errar aí. Não, ele é bom pra caramba. Destrói a casa e o cacete. Aham, o cacete principalmente na Kikada. Destrói tudo que tá na volta. Não é não, Xablau? Tem um outro bagulho que destruiu a casa. O prego, né? Aquele bagulho lá. O que não era prego. O que o prego não destruiu. O vazio, o vazio. Isso, o vazio dele. É tipo um vazio. Fechou pra costa, onde tá marcado em azul. A gente mais 10, velho. Tem tudo pra gente perder. Ó, o giginho bonitinho. Eu fiz. Ó, o giginho bonitinho. Eita, porra. Flamengo, fila da puta, viado. Te fudendo essa aposta? Um a um? Ó, tem um. Não, tá um a zero ainda. Eu tô com o Matheus Cunha e o Léo Pereira da defesa do Flamengo, cara. Vou regalar ali. Ah, os bichos. Respeita, meu patético, Paranaense. Quatro defesas. É isso aí, Vitor Rock. É só atirar ali na camerazinha que fica tudo bem. O gol foi do Kaká. Ficou sete. Caralho. Ah, e aí é foda. É infinito isso aí, Ricardo? É, mas... Ficou uma merda aqui. Ah, infinito é bom. Interessante. Isso é infinito. É, tá tudo fácil. Eu não tô protegido, velho. Não. Se vier alguém de sniper aí já era pra tu... Ah. 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 Ah, tá pulando lá. Tá vendo? Aham. Tem medo, pensa não. Ah, isso aí. E um golpe no... Ô, Ricardo, embaixo de você não tem nenhum baú pra você quebrar e preencher a vida? Ah, não. Foda-se. Ou então, ali no lado esquerdo tem atadura que você pode completar. Tá lá, Ricardo. Atadura não funciona. Puta, tá... Não cai aqui dentro, não é, não. Tira na... Ah, não vai fazer. Ah, não sei se vai até lá. É na árvore ou na moita? É na moita. Tem um na moita ou na árvore. Caralho, quase tirei o shield dele. Esse talvez eu pareço o de vocês. Aham. Uhum. Olha lá, marcou lá. Tô. Tô indo pra safe. Backer? Lanças... Nossa, o Backer tá jogando Kamehameha. Ah, tá. Basta daí, Backer. Basta daí. Pelo amor de Deus. Tem cara na safe também, tá? Tô indo pra... Tô indo pra... Tô indo pra... Não faz isso, Backer. Não faz isso. Tá. Matou? Ele matou o... Ai, nossa porra, ele jogou a torreira. Boa, Ricardo. Boa. Fodeu. Você contra três. Será que eu consigo... Ah, não. Não. Tá muito forte. Pode é que tá pra eles. Ah, eu vou morrer, Backer. Eu só fui pro caso que a minha estamina tava pouco ali. Se eu não tentasse matar aquele cara que tava ali, provavelmente ele ia me matar pelas costas. A menina proteção. Se você quiser dar uma de louco, Ricardo, ele tem outros dois suco gloop ali. Eu sei. Tem dois suco gloop. Tem umas coisadinhas a mais. Vai tomar da geleira. Pode é agora. É, no fim eu vou ficar igual. Exato. Você ganhou um suco gloop. O que é oito antes? Tá, oito e cinco. É, é. Um a zero em São Paulo. A torreta quebrou tudo. É, eu tinha visto que tinham colocado, mas tinha muito o que fazer. Eu não tinha locomoção. Também vai dar certo como, né? Matando seis. Aí não tem como. Tu é foda, né? É um merda. Aí o Enervalencia responde. Ah, tu que venceu, né? O bonzão. Não, tu que é o bonzão, né? Não, tu que é o bom, né? Sim. O bom é tu. É incrível que daqui a pouco eu comentei isso pra aquele maluquinho. É, tudo... Estão fazendo isso, só que com outras coisas. Tipo, o feio pra caralho. Não, tu é lindo, né? Não, tu que é bonito. O galã é tu, né? O Kaoan. Kaoan, rei em momo. Caralho. Desfodei. Porque é pequeno, né? Ou imenso? Imenso. Cara, tu não sabe o quanto é rico. Te deixaram sair do Parque Comum, roda gigante. Eu tava na aula... Não, eu tava no intervalo, velho. Aí eu pude rachar à vontade, cara. Porque eu tô tentando na cara da professora, então eu não posso mexer no celular. E é o último módulo do curso, então eu quero prestar atenção. Aí eu peguei, sei lá, no intervalo... Como é que tu saiu do parque? Imenso, roda gigante do caralho. Ah, vai se fuder. Parque aquático lá, precisando da baleia e fugiu. Vagabundo. O frio ilho. O zoológico precisando. Vai tomar no cu. Eu sabia que o elefante podia sair sozinho. Caralho, pra primeira partida até que foi boa, né, Becker? Foi? Foi legal? Ó, tenta... Não sei o que eu poderia fazer melhor ali, porque o carinha tava nas minhas costas, entendeu? Deixar de ser feio, né? Não morrer, eu acho que era uma boa, sempre, mas... Deixar de ser feio. É milagre, né? Se virem pra cima de mim, eu faço o combo do Becker. Eu atiro de 12, troco pra outra 12, porque é só isso que eu tenho. Tem que torcer pra quando eu voltar pra outra, pela terceira vez, já esteja recarregado. Opa! O cara jogando do quarto. Play na sala. Não, eu tô... É porque eu tava de encostas. Aí é foda, Becker. O cara tá jogando de encostas pra televisão. Aí é foda. Pare, Rickard. Pare, tu. Pare, Rickard. Esse tio era onde, Rickard? Aqui, Amor, a senha aqui pra tua. É, eu tô precisando. Eu acho que você, meu amor do céu, meu bem. Nossa, acho bom. Quem canta essa música? Bora, Rickard. E a que você quer, Rickard? Quem canta essa música? Chico Lang. Então, né? Ficungunha, deixa ele cantar então, ô merda. Cadabuço. Melo. Desculpa, Sabel. Calada, você é um poeta. Ô, pai, quem você fez o que hoje? Tá até peidando a desafio. De útil na vida ou o quê? Hoje, hoje. Na vida eu não quero saber, não. Não quero saber hoje. Não, não. De útil, assim, de produtivo? De útil nada. Tu é vagabundo. É, exatamente. O que você fez de bom hoje, cara? Cara, eu acordei meio dia, eu tomei café, pão, com torrada, nesse calzinho. É, eu assisti A Grande Família do Alasca, uns quatro episódios. Depois fui cortar cabelo, voltei a tomar café, assisti Paulinho, o louco, e tô aqui. Gostou? Produtivo, né? Não, pode falar. O cara chegou no Photoshop e falou, não, vou testar o Bac Paulinho. Vai nem falar, cara, professora, os gurias vão ter que tirar a barba e eu vou ter que tirar o que eu já nem tinha, né, que na real eu já tirei. Mas, ô, Beck, papai Noel. Não, na real ela não falou pra tirar, ela disse que não podia aparecer nada pra fora da máscara, daí eu tirei só o essencial. Aí eu meti um cavanhaque escroto aqui só pra não tirar tudo. Papai Noel é ele agora. Tomando o cu, cara, tirar a barba e eu vou ficar com a cara parecendo um fofão. Fica parecendo uma traquina aí, Beck. Uma traquina, versão mocha. O Xabal vai querer te matar agora. Quem tá tirando o meu carro, viado? Ah, é polícia, né? Tem um cara aqui, velho. Caralho, tá tirando a vera, hein? Boa, uma pistolinha. Pistolinha, amor, pistolinha, amor. Cara, eu preciso fazer uma missão aí desse bagulho aí, velho. Não faça, tá lá. Quer atravessar os corredores de Slazer, tá ligado, Ricardo? Corredores de Slazer? Tem Slazer. Não, tô ligado, também tem, assim, só um tiro. Eu vou entrar aqui dentro rápido. Vamos lá pegar o bagulho, cara, né? Já tá aqui. Não, entra lá fora também. E tu, Xabal, o que que tu fez hoje no teu dia, assim, de bom? Ora, chorei pela Ayla. Fala, fala a verdade. Lembrei da Ayla às 5 da manhã, eu lembrei, era umas 7 e meia depois. Aí teve um pequeno recorde que eu bati, que eu lembrei da 7 da manhã, só fui lembrar 3 horas da tarde. É, eu tomei café, né? Porque chorar... É, eu chorei no banho. Chorar não dá XP, né? Peraí, cara. Faz isso não. Ah, desculpa. Sabia que tu era motivo. Pare, Becker. Cabei nada, eu... Ah, eu vou morrer. Cabei Carlos. É, mas eu quero morrer, tudo. O meu ator desligou, bem na frente do... Essa porra aí, ó. Coge da atura? Pegou o negócio? Não. Tem que matar o carinha aqui embaixo, velho. Cadê o portão dos lasers, viado? Eu não sei onde é. É aqui embaixo, cara, mas tem que pegar o cartão do maluquinho. Tá aqui os lasers aqui, cara, ó. Deixa eu passar aí, eu preciso passar aqui, velho, sem tomar dano. Locação furiosa. Contra a bot, né? Não é contra a gente. Mas tá perdendo o shield, ó. Ó, ó o shield indo embora. Ah, é chinelão, né? Ah, vagar. Caralho, mané. Vai tomar no cu, quase morri. Pegou o cartão, ceboso? Peguei, é tudo de frutinho. Ceboso, vagabundo. O pedido, calma, cara. O pedido, calma, cara. Eu não sei como é que é desse, então eu tô... Não, tudo isso pra tu pegar uma arma bosta. Não, eu peguei aquela lá. Não, eu peguei aquela lá, metralhadora de tambor. Se alguém quiser. Batei uma risca fixa, só que eu não matei ninguém. Dois foguetes aqui, ó. Já tem eu, Xablau. Obrigado. Eu vou querer. E quem é esse bota aqui contratável? É, o que contratou é meu. Ele é o meu, é esse aí. É meu. É o robôzão. É. O robô Natchez. Caralho. Paguei com a minha SMG de combate roxa. Eu já tenho. Caralho, o foguetinho ainda existe, velho. Sim. Zobou. Mas faz tanto tempo que eu não... Parece que eu tô sem jogar um ano, velho. Que loucura. Muito estranho essa situação. Tem um ano, né? Tem um ano. Fica tudo vermelho lá dentro, não dá pra entender nada. O cara olha para arma verde, acho que é roxa. Acho que é dourado. Virou martinazzo, do nada. Essa daqui também, se eu ganho a gente fizer. Tá pronto, Gilberto, ali. Vou colocar o galinho. Vou lá no bagulho dourado, lá. Não, vai dar tempo. Vou pegar ele roxo, mas não tem shield. Tu gosta de pegar no roxo? Acho que é um vagabundo. Viu que tem carinha aí, né? Carinha aí, né? Tá ligado. Tá ligado. Tomando... Dando pra caralho. Não quer pegar o bagulho aqui, os botes? Não me assusta, vagabundo. Eu consigo levar um suco pra alguém. Mas se bem que vocês vão pegar ele, então vai sobrar suco pra cacete. Ricardo tá atirando de alguém? Ah, já tem arma roxa aqui. Caralho, tomei dano de alguém pra caralho. Por que não dá um tanto dano assim? Os botes tão fazendo aula de tiro? Alguém vai vim aqui? Cara, eu vou pegar aqui o suco gloop que abriu aqui. Então eu vou tomar o suco gloop aqui e pegar mais um. Toma aqui, Amorim. Beleza. Ah, você pegou tudo? Não, não. Peguei só dois. Só vou voltar lá pra pegar a minha arma. Tá, valeu. Mas tem arma lá. Tem bastante coisa roxa. Fuzil não tem nenhum. Aonde que era mesmo que não lembra onde que era? Bem aqui no meio da minha marcação. Bem no meio do meu... Beleza. Valeu. Alguém vai querer que eu leve alguma coisa daqui? Vou pegar ele. Se 12 fosse... Beleza. Se 12 fosse... Ayla? Caraca, desculpa! Caramba, eu tropei minha... Nossa, todas as... Caralho, velho. Não, é só 12. É 12? É 12? Tomando tiro. Você é o rosa? Você é o azul? Ué, você não era o rosa? Não. Só quando eu chamo o múltiplo tá. Tá. O que que tem um múltiplo, um múltiplo no céu do grupo que eu... que eu saí do... do ano? Tá atirando nessa direção aqui, ó. Bem pra lá, né? Coitado. Eu vejo só vermelho. É a caçada, cara. Olha que não, a caçada tá pra trás. A caçada tá pra lá, ó. Deixa eu hablar, ó. Desculpa, eu tô perdido. Ah, pior que essa porra deve tá dentro do lugar, velho. Porque eu não tô ouvindo ele aqui, não. Caralho, tem gente... tem gente atirando bem do meu lado. Vou sair daqui que eu não tô vendo. Eu tô esperando acabar a corrida aqui pra dar o... O boia. Caralho, olha a lhama ali. Ah, essa lhama é, porra, do crime? Que que ela fez? Caso... Ah, tá na... Aham, tá em cima da árvore. Se ela não é do crime, eu não sei do que que é. Desgraçado tá onde, velho? A gente tá saindo na tua TV, Chablau. É o que, Becker? A gente tá saindo na tua TV? Tá. Então foi isso que eu tô escutando o som da TV. Cara, cadê os caras, velho? Cadê o tio, ladrão? Ó, o bot em mim, bota. Tu viu isso? O que aqui ele fez? Pô, o teu bot? Ele subiu e caiu lá pra baixo. Ah, ele pulou. Foi ele que pulou nesse tranco. Foi? Acho que foi o Ricardo que não veio pegar suco. Que não veio, não. Que não foi, né? Que não comeu lá. Eu peguei suco de outro lugar. Caraca, a fada tá no gás, velho. Que que esse cara tá fazendo da vida? Certeza que tá aí a ficar. Aí, ó. Morreu pro gás. Desperdão da tempestade ali, ô, é de... Ah, não. Como é que o meu boneco morreu, velho? É muito burro. Tem cara aí, cara? Tem cara aqui do meu lado. Pra cá, ó. Não, bem mais perto. Tão botando aqueles botes lá de trás, tá ligado? Não tão. Tão não? Talvez. Aham, tão sim. Ó, tem cara aqui... Indo em direção... Puta boa. Quem foi vagabundo? Olha só. Olha só. Caralho, o bote vem atirando. Tem um aqui? Tem outro aqui, ó. Tá, derrubaram. Tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Sacou? Não vejo ali. Matou? Matei um aqui. Mas não foi direto. Só vejo os botes lá, cara. Tem mais suba aqui dos botes. Não. Ai, ai, ai. Consegue ver de onde? Não. Cuidado aí, né? Pertão. Ah, é daqui, ó. Ah, tô muito ruim, viado. Que isso? Ah, é. Heterossexual já não era bom. Ah, é de alguém esse? Porra, eu atirando nesse. Não era bom. Amora! Tô vendo que é só vai aqui, viado. Só vai pra ali. Tem alguém aqui, ó. Mataram, eu tava dentro. Eu matei um. Eu matei o outro. Bora, eu não matei ninguém. Não tem ninguém aí em cima? Tem ali, ó. A gente mais seis. A seis tá preso também. Tá preso também. Ah, essa primeira... Ah, essa primeira é a segunda. Ah, a segunda, é a segunda. Ah, a primeira não. Tô indo para o backer. Beleza. Todo mundo mirado. Alguns tão rotacionando pra cá. Ah, lá atrás? Uhum. E outro aqui onde eu marquei. Nas bolas e um aqui onde eu marquei. Ah, o cara tem uma boa. O que marcaram em vermelho é o cara que tava aqui no rosa. Aqui no rosto. Dei um de 31 nele. Aonde? Ah, lá no vermelho? É, subiu lá pra baluarte. Tem cara voando. Cara, foi uma 50 e 27. Tem mais voando lá atrás. Vou três. Coisa... Tinha um caído pela esquerda aqui. Mano, o de vermelho tá na vida. Ah, chava mais gente aqui, velho. Que isso? Esses caras vão se pegar, tá? Esses caras vão se matar aí na frente, ó. Não são amigos. Ou são. Só não, só não, só não. Tem vindo também. Tem vindo na gente. É o balão de baixo. É o vulquete de baixo. Fui de baixo. Tem cara aqui comigo. Aqui, aqui, ó. No vermelho. Cheguei, Becker. Tá aqui na frente, aqui, ó. Aí embaixo. Não pula, não pula. Não pula. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu falar, ó. Alguém aqui, ó. Tá aqui, ó. Em mim. Mira em mim. Eita, hein? Tem tudo em mim, tem tudo em mim. Tem dois em mim, tem dois em mim, tem dois em mim. Dois loiros. Eles vão tentar recuperar o amigo. Onde é que dá pra reviver? Não dá pra reviver. Vai, mata os caras. Tem que aliviar alguém lá? Ah, na esquerda. Só tá fazendo o que me deu lá. Fui, foge, 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 foge. Bora pra save, filho, Xablau. Ó, o cara. No teu lado direito, Rafa. Bora continuar pra lá, Xablau. Ah, dois, 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 tá. Ou dois, três, dois. Alguma coisa. Dois, três, um. Ah, é dois, três, dois. É dois, três, um. Tá em cima do atioleiro, ó. Opa. Se esconde na pedra. Se esconde na pedra. Se esconde na pedra, eu dou uma minhadinha nele. Tô embaixo. Tô aqui, amor. Putz, pior que os caras vão tá cheio de suco lá, viado. Rafa, tu vai tomar em cima da geleira. Tem dois. Tô trocando tiro? Eu tô trocando você. É, eu tirei... Safe, safe, safe. Costas tuas, Rafa. Ó, o cara vindo. Tem um cara que foi pra tua esquerda ali, Rafa. Agora é direito. Tá aqui na pedra. Tira, 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 tira. 31. Tirei em cima de você, Rafa. Finalizei a moda. Aham. Sai daí, Rafa, que o cara tem visão de tu. Ó, vindo, vindo. É, só esse, só esse, só esse. Esconde. Fechou pro cara. Ó, em cima do Rafa. Se esconde atrás da pedra, se esconde atrás da pedra. Calma, ah. Fecha, blá, fecha, blá, fecha, blá. Uh, cara. Ah, viado, o cara ficou com quanto de vida, cara. Foi, tenta. Não, foi bom, pô. Eu morri que nem imbecil, ficou com o problema que eu me errado. Eu errei muito tiro nesse cara, velho. Dá pra ter matado ele no gás. Eu tava do lado da Morinho, o cara mirou na gente, eu fugi, o cara... Eu só quero estar com você, 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 eu só quero estar